Música Que entre o acusado de envolvimento com drogas Que entre o outro acusado de tráfico de drogas Passa pra lá, passa pra lá Muito bem, a justiça é cega, mas tem muito faro Soltar o que cheira e prender o que fede Onde está a honestidade? Onde está a honestidade?